Tá em casa e bateu aquela vontade de comer um doce, mas um doce bom mesmo? Liga pro delivery da Sodiê, a Sodiê que é referência no Brasil todo quando nós falamos em doce, afinal são mais de 300 lojas no Brasil, a Sodiê que inspirou a novela Dona do Pedaço com a história da dona da Sodiê, da criadora da Sodiê, que é a Dona Cleuza, e a Sodiê tem doces incríveis, gente, todos feitos com a qualidade de produtos da Nestlé, e a Sodiê vem com uma novidade, que é o bolo de pudim, gente, pra quem conhece o pudim da Sodiê, que é o melhor do mundo, eu sou fã, número um do pudim da Sodiê, agora tem uma torta que tem o pudimzinho no meio, e ela é maravilhosa, não espere, ligue já pra Sodiê, da Otto Niemeyer, aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, e peça o delivery.